Eu canto desde os 14 anos de idade, eu estou com 21 anos de idade. Ok. Sim, sim. Esta música, qual é o tema? Esta música habilidosa tem como tema, acho que todo mundo aí em casa tem uma prima, que é toda boa, como se diz hoje em dia, que fica tipo, não faz nada, não cubica uma santa, mas na parede é quem comanda. É por aí? Sim, são as habilidosas. É o título da música? É o título da música, sim. Habilidosas? Habilidosas, sim. Ok. Este trabalho foi organizado quando? Este trabalho está com um mês de organização. A sério? Sim, sim. Está se lançado em primeira mão aqui, será? Está se lançado em primeira mão cá em Viana, porque surtou que nem um corona lá em Portugal. Está amarrado esse coronavírus. Nossos irmãos, vamos lhes dar coisa. Sabe o que eles têm que comer? Aquilo é o que? Que está sempre na rua Macaiabo, não sei o que é aquela Cufúmbua, para eles ficarem foto, mas graças a Deus estão a trabalhar os cientistas para acabar com isto. Sim, sim. Você quer que tenha em África. Talvez você quer que se espalhe a si mesmo, a sua música. Digo isso porque nós estamos associados a uma produtora de Portugal, que atende pelo nome de Amba Records. Passa publicidade? Sim, sim. Nós somos o grupo Rich Family, que são associados a essa mesma produtora. Inclusive, a música vazou no WhatsApp e por esse vazamento tem tocado na maior parte das discotecas que há lá em Lisboa. Em Lisboa, ok. Sim, sim. E nós estamos cá para promover a música, infelizmente, cedo demais. Ok. Não estava previsto? Não estava previsto, então. Ok. Para não expandir melhor, trouxemos a música... Esse vazamento fez bem? Fez bem, fez bem. Fez muito bem. Vocês gostaram? Sim, sim. Gostamos, sim. Gostamos, obviamente. Mas agora tem que controlar bem as informações lá nos estúdios, esses vazamentos. Eu posso vazar e falar que é minha. Não, está tudo controlado, está tudo controlado. Até porque o pessoal tem feito vídeos a identificar toda a malta, todo o grupo. E a música já está registrada? A música ainda, infelizmente, ainda não está registrada. Tem que fazer isso tudo, porque o seguro morreu de velho, tem que segurar mesmo tudo bem. Realmente. Porque está aí sempre os amigos do alheio. Sim, sim. Se depender de vocês, quanto é que teremos o vosso trabalho? Se depender de nós, não, melhor dizendo, se depender da produtora, estará disponível dia 20, dia 20 deste mesmo mês. Ok. Nas páginas. Oficialmente? Oficialmente, sim, sim. E uma mixtape ou uma obra? Nossa obra está prevista para abril. Para abril? Para abril, sim. Já abril daqui a pouco? Sim, sim, sim. Março, abril é aí atrás? Sim, sim, é mesmo mesmo. Aí é? Está prevista para abril. Muito rap? Muito rap. Assim mesmo a sério, que nós estamos aí a sentir? Não, fala mais de amor. Ah, ok. Fala mais de amor. Ok. Esse rap é o quê? Esse rap tem até uma referência? Quando não é aquele muito, muito, sim, muito grosso, não sei se essa é a palavra, se está em rádio, mas desculpa. Sim, nós estamos mais naquela vibe, que chama-se vibe slow, tal dito rap love. Estamos mais naquela área do R&B também, mas também ligados a um rapper que liga-se a um fórum educativo. Ok. Diferente da maior parte dos jovens que hoje em dia só têm falado dos materiais. E a própria juventude, os potenciais consumidores, quando ouviram, pelo menos essa aqui, as habilidosas, é uma reação positiva? É que nem a de surto, né? Ok. Foi, todo mundo ficou assustado. Todo mundo ficou assustado. Sim, sim, atento. A nível de Portugal e aqui em Angola também? Aqui em Angola também começou, porque nós começamos a espalhar os vídeos das pessoas que mandavam lá de Portugal para cá. Então, começamos a espalhar os vídeos das pessoas que mandavam lá de Portugal para cá. E estamos cá para isso, para apresentar o trabalho exclusivo cá em Viana, na Rádio Viana, porque nós somos mesmo de Viana. Ok. É a family? Rich family. Rich family. Sim, sim. Então vamos só aguardar, não é? Sim, sim, é só aguardar. Que vem aí o trabalho da Rich. Rich family. Family. Sim, sim. O IDV está aqui a confirmar, né? Sim, sim. Facebook, Whatsapp, terminal de contato. Whatsapp, nós temos o 990-59-44-31 para Whatsapp e terminais de contatos para shows e tudo mais. E Facebook, nós temos a página da Amba Records e a página da Rich family disponíveis. Então, podem encontrar nessas plataformas digitais também, como Instagram, na página da Amba Records, os nossos trabalhos todos. É só o pessoal acessar, Amba Records, A-N-B-A, Records, todo mundo já sabe como é que é. Então, é só o pessoal acessar e ter acesso a isso de forma livre. Queres mandar um abraço? O abraço vai, inclusive, para todos, para Deus, primeiramente. Ok. Como eu estou cá com a patroa, a Tia Bernadette. Ok, sou eu. Então, gostaria de mandar um abraço para minha mãe também, a Dona Marinela, que é muito fã da Tia Bernadette. Oh, beijo para ela, sério? Sim, é sério, é muito sério. Beijo para a Dona... É assim vaidosa ela? É muito, muito. Em dia? Em dia, em dia. Gostei. Beijo para a Dona... Vou lhe convidar para sair do meu grupo as vaidosas. Está bem, está bem, está bem. Está bem. Olha, um abraço, todo sucesso. Vamos aguardar, ok? Sim, sim, muito obrigado. Pelo vosso trabalho, pelo grupo. Outro dia vem mais calmo. A gente vos atende com muito mais carinho. Está bem, muito obrigado. Força, bom final de semana. Igualmente. 17 horas e 29 minutos, a juventude tem talento, o Mizangala mostra espalha, porque o que é bom é para ser consumido. E com som, e com este som, com o tema habilidoso. Eu vou dar boa tarde aos homens do teatro.